Oi gente, eu sou a Fanny, te trouxe mais um react pra vocês, trouxe aqui pra vocês uma recomendação muito pedida por vocês. Vocês sabem que eu tô trazendo vários conteúdos aqui de T-Boys, porque ainda não assisti, porém eu trouxe várias coisas aqui pra vocês, tipo mitagens, músicas, e eu tô gostando muito de poder acompanhar aí, conhecer os personagens, e assim, música do Capitão Pátria já trouxe, mitagem de todos os personagens já trouxe também. Teve um vídeo que era sobre o Soldier Boy, e eu fiquei sabendo também que ele era pai do Capitão Pátria, então isso acabou me chamando bastante atenção e querendo saber um pouco mais sobre esse personagem. Fiquei um pouco surpresa por esse título de Eu Sou Perfeito, eu não sei se o Soldier Boy tem essa personalidade de ter o ego grande como Capitão Pátria também, ou ele pode estar se referindo que ele é um super-herói perfeito, né, tipo, completo, pode ser nesse sentido também. E é isso, vamos ver essa música aqui, espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, e deixa aqui mais recomendações para os próximos vídeos. Vamos pro react. Cara, ele realmente tá falando essas coisas? Eu achava que era zoeira, mas ele realmente tá falando, é tipo, uma reportagem mesmo, né. Eu acredito que ele seja um herói muito esperado por todo mundo. Eu sou perfeito, falo mesmo, sem perfeito, do meu jeito, primeiro dos primeiros, represento a parteia no peito, incrível, o mais só da super-herói, que é o maior herói que é o maior herói que é o maior herói que é o maior herói. Sou de voz, sou de voz, eu faço isso por você, mas também faço, colocando, disposto sempre estar aí, pra levar outra mulher pra cama, eu já disse que eu sou incrível, e o mais só da super-herói que é o número um. Sou de voz, sou de voz, eu vou te mando heróis pra... Olha, pelo pouco que eu ouvi dessa música aqui, Capitão Pátria tem um pouquinho da personalidade dele. Esse negócio de dizer que é bom sempre. Ah, morreu, mas eu sou a vitória. Ah, morreu, mas eu sou a vitória. Ah! Ele! Foi em gratidão. Entendi, ele foi traído. Será que ele é o único que dá, que seria capaz de derrotar o Capitão Pátria? Pela fama! Eu já disse que eu sou incrível, e o mais só da super-herói que é o número um. Sou de voz, sou de voz! Eu lutei pela porra desse país, e o resultado apenas foi esquecido. Acha que eu também não queria ter tido a vida feliz. Sempre quis casar com a condensa, só para ter dois meninos. Eu não queria, diferente inocente. Quando eu acordei, já não dava pra reverter. Eu não sou um cara mau. Apenas sou diferente. Não quero machucar ninguém, somente quem merecer. Foda super-herói, diversos eventos. Esse era meu lance, mas você não quer. Só que atrás dos gêmeos, então não se meto. Eu prometo que ninguém mais tira amor. Parece que ele veio atrás de justiça, então, já que ele foi traído, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Ele só fere e só é cruel com quem merece. Aí, ele vai ser cruel mesmo. Ele é famoso, né? É bem isso a cena. Nossa, esse irmão tá muito bom. Ó, ele é na TV. Que que é isso que ele tá falando? Ai, que ódio. Eu não sabia inglês. Eu não sabia o que ele tá falando. Olha, esse personagem me surpreendeu muito. Eu não sabia nada, assim, da história dele. Por que que do nada ele bruxou na terra. E falando que era pai do Capitão Pátria. Eu não tava entendendo nada. E, tipo, eu não esperava essa personalidade dele forte, assim. Ele realmente enxerga a força que ele tem. O Capitão Pátria e o Soder Boy parecem ter quase a mesma idade. E eles são pai e filho. Será que tem alguma coisa a ver de, tipo, o Soder Boy ter ficado congelado um tempo? Porque é óbvio, né? Que não tem como envelhecer estando congelado, então. Eu acabo pensando isso. Pelo que parece, ele é bem famoso, né? Ele aparece várias vezes na TV, do até reportagem. E parece que ele é bem conhecido. Deixa eu ver se eu entendi. Teve uma mulher que mandou alguns heróis pra guerra, né? E ele tava no meio. Eu acho que até aí, não sei se eu tô enganada, não sei se eu tô pirando. Mas eu acho que ele era como se fosse o Capitão Pátria, né? Acho que um dos mais fortes. Só que no final, o grupo dele traiu ele. Congelaram ele, maltrataram ele. E depois de um tempo, ele sobreviveu. Ele retornou querendo se vingar mesmo, por justiça. Depois de um tempo, ele reencontrou essa mulher. Vou ficar muito curiosa pra saber o final dessa história aí. O que aconteceu quando ele encontrou essa mulher. Tem uma música do Capitão Pátria, tá? Então, que eu posso trazer aqui pra vocês também. Pra eu poder, talvez, entender um pouco mais. Conhecer um pouco mais dessa história maluca aí. Pai e filho. Será que eles são pai e filho mesmo? E sobre a música, meio refrão. Sério, que refrão bom. Resumiu perfeitamente, né? O personagem, a personalidade dele. Como que ele é. E a história dele também. Eu consegui entender, sim, muita coisa sobre a história dele. Então, essa música aqui ficou completa mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse react. Vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!